A medida se deve à obediência do Código de Trânsito Brasileiro. A lei prevê que efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado, salvo em casos de força maior ou de autorização de autoridade competente, pode ser considerado até mesmo infração gravíssima. A penalidade é multa e medida administrativa de remoção do veículo. O objetivo principal da Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio é buscar o quê? Buscar a segurança do cidadão, principalmente em relação aos transportes pagos, tanto quanto o aplicativo, táxi, transporte escolar. Nós vemos que poucos ainda fizeram cadastro na nossa Secretaria, então a gente está procurando buscar isso, na verdade, a segurança para o próprio usuário e também nós temos o cadastro aqui e conseguir descobrir quem são as pessoas que estão prestando esse serviço. A gente tem os cadastros aqui de alguns já, inclusive os próprios motoristas, eles se sentem prejudicados nesse sentido, porque são bem poucos realmente que estão fazendo o cadastro. No caso de aplicativo, nós temos o cadastro de 40. Está previsto na lei que o motorista deve constituir o cadastro de microempreendedor individual, o MEI, e também devem possuir o seguro do aplicativo, por conta da segurança do passageiro, e o veículo deve estar licenciado na Cidade Azul, em Tubarão. O condutor deve estar em dia com a lei, de acordo com as negativas no âmbito estadual e federal. Primeiramente a gente vai fazer uma abordagem mais, mais, de forma preventiva. Vamos conversar, vamos lá, vamos lá, vamos fazer o cadastro antes de que gere uma penalidade, né, mas nessa primeira semana vai ser nesse sentido, e aí sim, na próxima semana, a partir do momento que nós vemos que não deu o resultado esperado, nós vamos ter que cobrar realmente e aplicar as penalidades cabíveis. Cada tipo de serviço tem uma legislação específica, e é necessário uma documentação específica. Então, nós sugerimos que o motorista profissional, ele venha até a Secretaria, tire suas dúvidas, venha aqui, pergunte, nós estamos sempre à disposição, temos um funcionário que está disponibilizado somente para isso, para que venha e tire todas as suas dúvidas e possa fazer um cadastro. A gerência de trânsito solicita aos profissionais da categoria que compareçam à sede, localizada na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, no centro de Tubarão, para outras informações sobre o cadastro e a autorização. Obrigado.